Vamos mudar de assunto aqui pra falar de oportunidade no mercado de trabalho. Vem comigo aqui, ó. Foram prorrogadas as inscrições para o concurso público do Banco do Nordeste. É, o processo seletivo vai preencher mais de 400 vagas imediatas de nível médio. Quem tem os detalhes é a Alessandra Garcia. Ei, Alessandra, quando eu era mais novo, meu sonho era trabalhar num banco. Só pra ficar contando dinheiro, Alessandra. É, Niko, é uma excelente oportunidade e não são só 400 vagas, são 410 pra ser um pouquinho mais exata. E essas vagas, Niko, são pra todas as unidades do Banco do Nordeste, onde o banco está inserido. Que são nove estados do Nordeste, também o estado do Espírito Santo e aqui em Minas Gerais. E são vagas com remuneração inicial que variam a partir de 4 mil reais, mais benefícios e também planificações. Mas quem vai explicar pra gente certinho como que vai ser esse processo é o Wesley Maciel, que é superintendente do Banco do Nordeste. A gente recebe ele aqui agora nos nossos estúdios. Obrigada aqui por estar aqui conosco. Conta pra gente quais são as pessoas que podem participar aí desse processo. Olha, o Banco do Nordeste, enquanto empresa pública, administrada pelo governo federal, a gente precisa fazer concursos públicos. Então, para poder ingressar nos quadros do banco, precisa passar por essa prova. E a exigência é que sejam pessoas que concluíram o ensino médio. Na hora da qualificação, de tomar posse, precisa apresentar a documentação pessoal e também o diploma de conclusão do ensino médio. Essa é a exigência básica. A gente sabe que geralmente são feitos concursos por áreas, né? Já tiveram de TI, comunicação e tal. Nessa área, agora, é qual? É pra qual área? Olha, o Banco fez esse concurso atual exclusivamente para a rede de agências. Então, o funcionário que prestar esse concurso e for aprovado, vai trabalhar nas nossas 292 agências espalhadas por toda a nossa área de atração, que você colocou, que são os estados do Nordeste, também Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. Exclusivo para a rede de agências. Mas a rede de agência, quando você fala, é atuar em qual área dentro da agência? Nós temos diversos cargos dentro da agência, desde o atendente que atende o nosso cliente, ao gerente de relacionamento que visita o cliente, entende a demanda dele pelo crédito, elabora a proposta de crédito, analistas internos que vão checar as informações econômicas e contábeis, enfim, temos de caixa que vai atender os clientes na boca do caixa, enfim, temos diversas funções dentro da própria agência que fazem parte daquele plano de encarreiramento do banco que você colocou também. E essa remuneração, ela pode ir melhorando, aumentando, de acordo com os cargos que a pessoa vai galgando também dentro da instituição. Ao fazer esse concurso, a pessoa não escolhe a cidade para onde ela quer ir, né? É um concurso unificado. Como que vai funcionar isso à medida que a pessoa for tirar uma nota boa ali? Como que vai ser? Perfeito. O banco no passado, ele fazia concursos regionalizados por polo. Isso deu algum problema e o banco hoje fez um concurso unificado e, de acordo com a classificação do concursado, daquele que passou na prova, ele vai poder escolher dentro dessas vagas disponíveis em toda a nossa área de atuação. Então, um exemplo muito rápido. Aquele que passou em primeiro lugar vai poder escolher entre as 410 vagas disponíveis, o que passou em segundo, entre as outras 409 vagas disponíveis e assim sucessivamente. A pessoa que passar, por exemplo, em Governador Valadares e ela for em primeiro lugar, nós temos vagas em Governador Valadares. Se ela quiser, ela pode escolher uma dessas vagas de Valadares. Não, eu gostaria de trabalhar no Nordeste. Ela pode escolher uma vaga do Nordeste. O que a gente quer com isso é que a pessoa, o que melhor se classificou, possa ter a melhor chance de ir para o lugar que ele mais queira. E agora a informação que todo mundo está querendo saber. Como faz para poder participar, para poder inscrever? A inscrição é feita aonde e vai até quando? A banca idealizadora que contratamos foi a Sesgran Rio. O edital já está publicado tanto no site do bnb.gov.br, quanto na sesgranrio.org.br. É acessar o edital, olhar as regras ali colocadas e nesse próprio edital já tem um link para se fazer a inscrição. Fazendo a inscrição, tem um boleto a pagar, R$ 65. Pagou o boleto, é aguardar as provas. As provas estavam previstas agora para o final de fevereiro. As inscrições, desculpa, estavam previstas até o final de fevereiro. Foram prorrogadas até o dia 11 de março. Então até o dia 11 de março pode-se realizar a inscrição e as provas estão previstas para o final de abril. A isenção? A isenção, a isenção precisa ser colocada no edital, ele trata quais são os casos de isenção, ele colocando as condições e atendendo essas condições e essa inscrição também pode ser isenta de pagamento. Ótimo, muito obrigada Wesley pela sua participação aqui conosco. Então é isso, você aí de casa precisa de uma vaga de emprego, está precisando de um emprego novo. Oportunidade excelente, passando novamente aí para poder fazer a inscrição, tá? O site é o sesgranrio.org.br até o dia 11 de março, hein? 23 horas e 59 minutos do dia 11 de março é a data limite aí para quem tiver interesse em participar desse processo seletivo. Nico, é com você. Obrigado Alessandra, está dado o recado aí.